Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom gente, de vídeo de hoje, sim, eu vou estar fazendo para os babies um prato, não, não é um prato, né? Uma comida, uma comida, gente, que se chama vacatolada. Pois é, gente, não sei se você já ouviu falar, eu não sei também se se chama em todo lugar assim, tá bom? Pode ser, tipo, em algumas regiões, então talvez você conheça por outro nome. Mas, bom gente, eu sei que é uma coisa bem comum em Minas, e eu já comi, eu amo também, gente, que é uma, é tipo, carne com mandioca, aipim, né? Enfim, aí é muito bom, ainda mais nesse frio, gente, é uma, tipo, uma sopa assim, entendeu? Aí, é uma delícia mesmo. E bom gente, então é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreveu no canal se ainda não for inscrito, e ativou o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo. Eu acho que tô comendo aqui, gente, ó, tô comendo esse biscoito aqui de bacon. Na verdade, já tá no final, né? Mas tá bom. É bem crocante. Na verdade, eu conheço mais isso por biscoito de pele, assim, né? Sei lá. Olha o lindo, gente, ó. C'mere legal, né? Tá, e eu vou comendo isso aqui também. E bom gente, hoje é segunda-feira. Talvez eu poste esse vídeo hoje, ainda não sei. Bom, é de segunda, e eu não fui na escola hoje, porque eu ainda tô gripada, gente. Igual eu falei no último vídeo, né? Que eu tava gripada. Ainda tô tossindo, enfim. O nariz, tipo, agora tá mais, melhorzinho, porque tá bastante entupido. Mas os bebês foram, e eles chegaram também agora há pouco. Agora há pouco não, não foi esse tempo. Aí eles estão lá no quarto, entendeu? Enquanto eu vou fazendo aqui a janta. Hum! Que é muito bom. Tá bom, gente, vamos lá então. Deixa eu parar de comer aqui. Vou deixar aqui, né? E depois só pegar ali. Agora vamos ao que interessa. Bom, gente, eu tô aqui com os ingredientes pra fazer nossa vaca atolada. Eu não sei por que tem esse nome, né? Quando a pessoa que fez pela primeira vez uma vaca atolada é lá por perto. Não sei por que tem esse nome, mas enfim. Comenta aí nos comentários se vocês já comeram. Bom, pra fazer então, gente, eu separei aqui, ó. Tem tomate picado, tá bom? Aqui é cheiro verde, que é tempero. A tosa tá atacando aqui, gente. Aí também temos aqui, ó, a mandioca, né? Aipinho, macaxeira. Que tá já cortada, assim, pequenininho. E também temos aqui a carne, né, gente? De boi, eu acho. É, né? Bom, então é isso. Aí vamos lá que eu vou fazer pra vocês o passo a passo aqui. Já fiz, assim, vários vídeos, assim, de receitinha. E se vocês tiverem também alguma receitinha que querem que eu faça, deixem nos comentários que eu vou estar anotando, tá bom, gente? Vai ter uma playlist só de vídeo assim aqui no canal. Bom, vamos lá então, continuando. Vou fazer, gente, ó. Aqui eu tenho... Não precisa ficar anotando aí que tá cortando toda hora minha voz. É porque eu fico tossindo. E aí eu tenho que parar de gravar pra poder, né? Ficar toda hora tossindo no vídeo. Senão, triste, né? Agora mesmo aqui, acabei de tossir. Bom, gente, então. Aí eu tenho aqui de panela grande pra fazer essa. Essa. No certo, assim, seria fazer na panela de pressão. Mas eu acho que não vai caber, não. A carne, tipo, ela tem que cozinhar mais. É, tipo, pra ela cozinhar mais rápido, né? Ela tem que ser aqui. Mas eu não sei se pode. Não sei se, tipo, você pode cozinhar aqui e depois passar pra outra panela. É aí que eu vou procurar saber. Então, gente. Eu vou fazer nessa panela aqui. Faz a panela de pressão, né? Depois vocês vão ver que não vai caber. Eu passo pra outra panela aqui. A maior que tem aqui é essa. Então eu vou botar aqui minha panelinha, né? Aí o que vamos fazer agora, gente? Cadê o meu óleo, gente? Meu óleo tá aqui. Eu nem... Meu Deus do céu. Bom, eu vou pegar aqui na geladeira o nosso alho. Aí a gente liga o fogo. Coloca aqui o óleo. Tá ótimo. Aí você vem com o alho e coloca aqui também. Gente, não sei se eu falei, mas os babies nunca comeram isso não, tá? Eu vou pegar aqui uma colher pra mexer. Aí eu vou espalhar esse alho aqui e dar uma dourada aqui, tá bom, gente? Que não deve demorar muito. É, eu acho que tá quase. Pronto, gente. Aqui já tá bom, então. Aí você vai vir com a sua carne e vai jogá-la dentro da panela. Pronto, joguei toda a carne aqui. Agora a gente vai mexer aqui pra ela... A gente não sei como se fala, não, mas ela tem que ficar aqui um pouquinho com esse... Junto com esse alho aqui. Acho que é dar uma refogada, né? Alguma coisa assim. Mistura ela aqui. E é isso. Aí eu já vou vir aqui embaixo pra poder pegar a minha leiteira. Gente, que a gente vai ter que colocar água na carne pra ela cozinhar, tá bom? Deixa eu pegar aqui já a água. Bom, gente, agora que a carne já ficou aqui há um bom tempo, que eu já bexi ela bastante, eu vou colocar a água. Tá aqui... Pera... Acho que assim tá bom. Agora só esperar ela cozinhar. Vou até tampar aqui a panela e a gente vai deixando ela cozinhar aqui, tá bom, gente? Então eu volto quando ela estiver cozida. Enquanto eu vou comer. Hum, ainda não. Pronto, gente. Agora sim, ó. A carne tá cozida. Então o que vamos fazer agora? Aí a gente vai pegar a mandioca e vai jogar aqui dentro junto com a carne. Vamos botar mais um pouquinho de água pra cozinhar a mandioca. Colocar aqui. Aí você pode colocar bastante aqui pra dar o caldinho também. Também se não tiver bastante água, gente, ele queima, entendeu? Mexe daqui. Agora, gente, a gente tem que esperar a mandioca cozinhar. Quando ela estiver cozida, que a gente vai colocar esses outros ingredientes. Por enquanto, eu vou fechar aqui a panela novamente e vou dar uma aumentada aqui no fogo. Pra poder deixar a mandioca cozinhar, tá bom? Que, sei lá, deve demorar um pouquinho. Mas nem tanto. Só vez, tipo... Ah, não sei. Bom, gente, mas é isso aí. Só esperar agora. Quanto isso eu vou... É... Comer. Gente, eu não vou fazer arroz porque... É porque, tipo, não precisa, sabe? A gente tem que comer com arroz, gente. Normal. Mas eu só vou fazer a vacatolada mesmo, tá bom? Tá passando um helicóptero aí. Não sei se eu não tô ouvindo o vídeo, mas acho que não. Mas tá passando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como que tá a nossa mandioquinha. É, gente, eu acho que tá quase ainda, não, mas tá quase. Bom, gente, passaram-se os anos. Eu vou passar o seu tempo. E aqui agora está cozida aqui nossa mandioca. Carne já tá tudo cozido. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o tomate picadinho. Eu vou jogar aqui dentro. Tomate é opcional, pô. Não precisa, assim. Igual quando eu como não tem, mas... Aí... Aí aqui também tem esse temperinho aqui que eu vou colocar também. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Aí, gente, ó. Um cheirinho verde aqui, ó. Coisa boa, hein? Que tá bom, né? Eu vou colocar também aqui um pouquinho de sal. Tá bom. Vou pegar aqui o nosso tempero. Pronto, gente. Vou mexer aqui tudo. Pronto, gente. Eu dei uma mexida. Agora eu vou baixar aqui um pouquinho o fogo. Vou deixar só mais um pouquinho aqui no fogão, tá bom? Pronto, gente. Agora sim tá pronta a nossa vaca atolada. Olha só, gente, ó. Como que ficou. E parece que tá uma delícia, viu? O caldinho. Até peguei aqui com a coxinha, né? Pra dar pra ficar... Pra pegar melhor. Gente, parece que tá uma delícia. Eu vou desligar aqui o fogo. E vou deixar dar uma esfriada aqui. Pra daqui a pouco eu levar lá pra mesa, né? E chamar os babies pra comer. Eu acho que eu vou dar nesses pratos aqui pra eles mesmo. Não sei se vai caber, mas... Não tem mais, tipo, não tem prato fundo, sabe? Vai ter que ser nesses aqui mesmo. Então eu vou pegar aqui também a colher. Pronto, gente. Já coloquei aqui os pratinhos. E vou tirar também a fruteira daqui, né? Pra não atrapalhar. E também já trouxe a nossa vaca atolada pra cá, né? E vou lá chamar os babies. Ué, gente. Vocês estão dormindo, né? Não, mãe. A gente só tá descansando mesmo. Pois é. Esse frio. Ah, descansando. Ai. Que cheiro bom é esse, hein? É o jantar. Já tá pronto. Só vamos lá lavar a mão pra poder vocês ir comer. Eu vou mesmo? Tu é doido, tu é doido. Também vou. Quero comer esse cheiro bom. Vambora, só só vou te esperar lá na mesa. Já tô indo, mãe. Hum, cheiro bom. Eita, nóis. Mãe, o que que é isso? Bom, hoje a mamãe fez pra vocês vaca atolada. É o quê? Ixi, a vaca atolou, hein? Vaca atolada, mãe? A vaca do vizinho atolou? Aí você fez ela pra comer? Abre vaquinha. Ela atolou no barro. Não, João Vitor. Nada disso. Uma vaca atolou, não. Então por que se chama vaca atolada, mãe? Não sei, João Vitor. É o nome que decidiram pôr, ué. Mas que nome? É doido, é doido. Curioso. Onde já se viu? Vaca atolada. Cada nome que me aparece. Ai, ai. Ó, vou colocar pra vocês aqui experimentar. Tem carne de boi. Ué, mas não era de vaca? Boi atolou também? É de vaca, João Vitor. Ah tá, senão ia ser boi atolado, né? Daqui a pouco tem também galinha atolada, pata atolada. Eu sou afogado. Ai, ai, João Vitor. Deixa eu colocar aqui pra você então, ó. Aí como eu tava dizendo, tem a carne, o aipim, tem uns temperinhos aí também. Hum! Vou colocar aqui pra Maria e pra Sussu. Nesse frio é uma delícia. Gente, já tá bom. Agora é só experimentar. Hum! Hum! Ai, delícia. Esse é bom mesmo? Eita vaca atolada. Hihi, deixa eu ver. Hum! E aí, filho, o que achou? Tô cheio de que eu vou encher meu bucho tudinho. Minha vez agora. Hum! Que delícia. Esse caldinho então, hum, eu amei, 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 mãe. Tá quentinho assim. E a mandioga combinou perfeitamente com o gosto da carne, dos temperos. Hum! Calma, calma, filho. Hum! Depois eu vou querer repetir, hein? Ai, ai, vaca atolada, enche muito, gente. Da mais que tá na janta. Espero vocês maneirarem, né? Depois eu não me dormir de barriga cheia e ficar passando mal. Ah, que pena, mãe. Se fosse no almoço, comer essa panela tudo aí. Tu é doido, é doido. Acabei. Vai me dar mais um pouquinho aí, tá? Por favor. Ai, ai, João Vitor. Bom, vou te dar só mais um pouquinho. Hum, eu sabia que vocês iam gostar. Eu também amo. Aqui. Aipim! Calma que eu tô pegando, filho. Seu aipimzinho. Tá tudo aí. Hum! O jovem tá deixando entornar aqui, ó. Desculpa, mãe. Sem querer. Tudo bem, depois eu limpo. Agora termina de papai. Depois que eu acabar, também vou querer mais. Tá bom, filha, eu vou te dar mais. E você, Sossu, também vai querer repetir? Sim, sim, sim. Hum, então tá bom. Bom, gente, então. Esse foi o vídeo de hoje. Vai ficando por aqui. Eu espero muito melhor que vocês tenham gostado. Deixa o like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. O Instagram do meu vizinho é o Batriz Bebeza e a mamãe. Vai estar na descrição. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Deixa eu comer minha vaca tolada. Ehehehe. Ehehehe. Ehehehe.